É muito louco assim, porque você entender o evangelho é você entender que você tem o domínio da sua carne. Que existe uma luta do espírito contra a carne e que o domínio próprio faz com que você fale isso. Exato! Mas o domínio próprio também não é um fruto do espírito? É, é. Ué, a Bíblia fala, você tem que pedir. O fruto do espírito tem várias coisas, tem paciência, longaminidade e até domínio próprio. O Jaro, o meu marido, ele tem uma pregação que fala assim, olha só, em quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Meu Deus! Por quê? Porque o demônio ataca tanto que a pessoa faz o que o demônio tá sugestando, sugestionando, entendeu? Perfeito! Então, a gente ria, mas é muito sério! É muito sério! É muito sério! Então, meu filho, procura o fruto do espírito pra você começar a agir dentro dele. Porque, meu irmão, eu uso isso todo dia pra mim, pra me controlar. A gente precisa entender. Você acha que eu nunca perdi, assim, o controle, às vezes, em algo que eu me arrependi? Só que assim, eu... Ai, Jesus, agi, eu podia ter ficado calada, não fiquei. Vamos dizer, até com os meus filhos, eu chego lá e peço perdão. Ah, mas você é a mãe e, de repente, você teve o motivo pra chegar nesse seu pico aí. Eu tô falando como ser humano. Sim, claro. Mas eu chego, eu chego pra minha filha, a Jay, e falo, filha, eu me excedi. Eu errei, né? Eu errei. Porque se tem você e eu, e eu como mãe, eu deveria ter me controlado mais. Então, eu não me controlei. Entendeu? Ah, você mereceu, mas eu me... Eu perdi, eu perdi a razão. Então, eu reconheço. Eu vou lá e peço perdão, peço perdão. Me arrependo amargamente de ter feito, porque eu poderia ter agido de outra forma, com pessoas, assim. Vou lá e peço perdão. Porque eu falo assim, gente, eu sou ser humano, me perdoa. Me perdoa. Mas assim, eu sou muito sincera. Sempre. Sempre. Muito bom, ótimo.